Catia Aveiro revela novidade, preparem-a porque vai doer de tanto rir. Catia Aveiro não resistiu a empregar várias partidas a Dolores Aveiro no Catar e garantiu agora as brincadeiras são para continuar. Catia Aveiro recorreu às redes sociais este domingo, dia 11 de dezembro, para revelar que vai continuar a partilhar vídeos a pregar partidas à mãe. Agora nos destaques tenho os memes divertidos que faço com a mãe, a pedido de muitas famílias vou tentar fazer o máximo de vezes possíveis, semana que vem a Mami Poderosa já estará comigo de novo. Então preparem a barriga porque vai doer de tanto rir, e quem não assistir eu vou deixar sempre nos destaques memes da Catimami, rir é o melhor remédio. Começou por escrever, porque no fim de tudo só o amor importa, pensando dar vida ao meu canal do Y1 ou o YouTube quem sabe. Fazer uma série semanal por lá, preciso de patrocinadores televisivos ok, aceito sugestões e temas de gente entendida. Podem enviar sugestões para arroba com alma publi. Beijos da mãe e da filha, acrescentou. Ver aqui.